Olá a todos e bem-vindos ao primeiro vídeo sobre os caprichos de Locatelli. Por que eu decidi fazer essa série sobre os caprichos de Locatelli e não uma série sobre Don't, Rod? Não excluo que no futuro possa fazer também séries sobre esses estudos também muito importantes. Mas depois de fazer a série sobre os estudos de Kreutzer, que são uma base importante para a técnica violinística, achei que precisasse ir um pouquinho mais para trás, onde a técnica violinística começou. Eu acredito profundamente que 80% da técnica violinística já foi desenvolvida durante o período barroco. Foi o período de ouro do violino, na minha opinião. Tudo o que veio depois não é nada mais que um desenvolvimento de uma técnica de descobertas que já tinham sido feitas no período barroco. Inclusive Paganini, certamente inventou alguns efeitos novos, mas além dos efeitos técnicos que ele pode ter inventado, no fundo, no fundo, as possibilidades expressivas no violino e as novas dificuldades técnicas que encontramos nas peças dele não são nada mais que desenvolvimentos de uma técnica pré-existente. Tanto que existem alguns pontos em comum, por exemplo, alguns pontos em comum. Por exemplo, o sistema de acordes, a técnica chamada de acordal, ou seja, de mudança por blocos, em blocos, como um violonista faria com os acordes do violão. Em Paganini tem muitos trechos em que realmente a mão precisa fazer mudanças em bloco. E tudo isso já existia na época barroca. Os 24, 25 caprichos de Locatelli são as cadências de seus 12 concertos. Uma cadência no primeiro movimento, uma cadência no terceiro. De cada concerto, de cada um dos 12 concertos. E são maravilhosos para trabalhar questões básicas que estão na base da... Claro, se são básicas, estão na base. Óbvio. Mas, para trabalhar questões básicas, sobre as quais eu sempre insisto. Por exemplo, estrutura da mão, manter o mais possível, quando se toca em posição fixa, uma estrutura da mão formada. Agilidade que depende muito mais da elasticidade dos dedos do que da potência, do que da força. Além do mais, é incrível o trabalho e a complexidade da técnica de arco que o barroco trabalha. Em suma, eu acho que trabalhar seriamente esses caprichos vai ajudar a fazer saltos para frente na técnica violinística. Então, eu começo essa série com o capricho número 1, que já no início nos mostra aquela minha obsessão, que é a posição fixa da mão. Porque temos passagens rápidas. Até a mudança de posição. Não é por acaso que ele usa o quarto dedo nas duas cordas, na corda minha e na corda lá. Justamente para acostumar a mão a tocar com todos os dedos, inclusive o quarto, que é o mais difícil de deixar redondo. É muito importante isso. Essa é uma coisa muito importante. Quando você toca em posição fixa em todos esses caprichos, é muito importante cuidar para que a posição dos dedos seja sempre redonda, curva, digamos. Então, aqui por exemplo, sempre curva o quarto dedo, é muito importante. Qual é já o primeiro defeito que aqui pode acontecer? Que para tocar na corda lá, vocês façam continuamente ajustes desse tipo, ou seja, ajustes na estrutura da mão. É aquele tipo de ajuste que eu sempre desaconselho. Por quê? Porque esse tipo de ajuste muda o ângulo da mão em relação, e dos dedos em relação às cordas. Isso significa que muda a distância entre os intervalos, e a afinação não pode ficar segura se vocês mudam esse ângulo. Então, vocês têm que encontrar uma posição da mão que permita a vocês de tocar todas essas notas. Praticamente sem ajustes da estrutura. É só utilização dos dedos mesmo. Sem tensão. Depois começa a subir de posição fixa em posição fixa. Como vocês podem ver, o único momento de mudança de posição e da estrutura da mão, é a mudança de posição mesmo. Aqui. Mas quando alcanço a nova posição, nada aqui na estrutura muda. Isso é muito importante para começar a formar uma base sólida na estrutura da mão esquerda. Depois de quinze compasso... Muda o padrão, né? Ah! Aproveito para falar. Até agora falamos de mão esquerda, mas aqui dá para estudar muito o arco. O que acontece, na verdade, se vocês tiram as notas da mão esquerda... É uma fusa na corda Lá e sete fusas na corda Mi. Isso pode ser trabalhado nas cordas soltas primeiro, e depois com a nota real, sem tocar todas as notas num primeiro momento. Prestando atenção que o arco esteja bem perto, bem próximo das duas cordas. Da maneira que vocês precisem fazer um movimento mínimo. Movimento mínimo. Quanto mais movimentos, sobretudo com cotovelo, vocês fazem nessas mudanças de cordas em passagens rápidas, mais obstáculos vocês vão ter na agilidade. Bom... Um pouquinho mais adiante no estudo, tem um lugar... que é um lugar onde vocês podem trabalhar muito bem o salto de corda, porque começa entre cordas próximas... Já que tem um salto entre corda sol e corda Lá... Até chega na corda Mi. É muito bom fazer isso em primeira posição. Algumas edições indicam dedilhados que sobem de posição. Não faz parte da técnica barroca isso. Isso foi feito realmente para ser feito com o salto de corda e serve muito para estudar isso. Como estudar? Como sempre repito, antecipando os movimentos. Estudando lento... Especialmente... TAT Se acostumar a deixar um pequeno espaço... antes da nota com o salto de corda, e antecipar o mais possível com o arco. E aos poucos vocês vão tirando esse buraco que vocês deixam. Eu vou fazer agora rigorosamente em tempo. O arco tem que ser mais rápido que qualquer outra coisa. Por quê? Porque quando vocês vão acelerando... O arco está acostumado a fazer esse trabalho, esse salto, de maneira ágil. E não precisa mais daquele buraco que vocês iam fazendo em fase de estudo. A última parte do estudo é uma parte polifônica, essencialmente, que pode ser estudada inclusive para... É tudo polifônico, porque são todas sequências harmônicas. Mas a parte final é aquela que mais facilmente se adapta a um estudo em cordas duplas para afinação. O trecho seria... Mais uma vez... Olhem como é... Como a estrutura da mão não mexe. Só mexem na troca de acordes. Aqui. 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 Muito bem estruturada a mão esquerda. Aqui. 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 não é suficiente a extensão eu estou tentando fazer a extensão sem como falei antes sem mexer na estrutura por isso é mais no início é mais difícil porque se eu fizesse se fizesse isso agora saiu afinado mas tem dois erros o primeiro o dedo não está curvo nunca estará segura essa essa distância essa esse intervalo nunca porque eu não estou trabalhando com movimentos naturais e com dedos relaxados estou fazendo um esforço que será cada vez diferente segundo erro mexe na estrutura então mesmo que a oitava resulte afinada provavelmente desafinei as outras notas porque mudei o ângulo então o meu esforço é meu estudo mudo aqui e depois que mudo porque muda o acorde não mexe mais na estrutura leva um tempo e termino esse vídeo de hoje que ficou um pouquinho longo mas porque é o primeiro perdi e bastante tempo na introdução termino dizendo aquilo que repito sempre os movimentos são mais importantes e são prioritários em relação à afinação vocês veem eu desafinei mas desafinei porque eu estava trabalhando para fazer essa oitava pensando no movimento e pensando na estrutura sem merce sem mexer na estrutura da mão se eu quisesse simplesmente tocar afinada oitava eu teria feito daquela outra forma que mostrei para vocês teria afinado a oitava mas não estaria seguro primeiro e segundo os outros dedos não estariam afinados certamente então privilegiem sempre forma estrutura movimento se é um pouco mais difícil afinar no início é só questão de tempo mas dar importância importância a essas questões forma estrutura e movimentos vai pagar a recompensa lá na frente então se esforcem a não pensar simplesmente em afinar a qualquer custo fazer qualquer tipo de movimento ok muito obrigado espero que tenha sido útil tchau tchau